O senhor já almoçou então? Eu já almocei, já jantei, já jantou, já jantei, barriga cheia, aquele do fogão o que é mesmo? Não, quem fala ele responde, hoje é domingo, Pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, cabelo, bolso e mão, Vê que chama, tem uma ou outra que fala que ele responde, qual que é a outra? Rapadura é doce? Mas não é doce, rapadura é doce, mas não é mole? Não é mole não, é mole do relógio da parede? Oi, 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 oi Obrigada.